Música Esses pequeninos que amanhã serão nossos condutores, com certeza, com comportamento completamente diferente de hoje, a ideia é exatamente essa, é trabalhar com essa criança para que não só ele seja um condutor mais responsável, mas para que ele seja o nosso agente multiplicador dentro de casa. Esse trabalho que a gente começa lá no Ensino Fundamental 1, com criança de 2 anos, ele segue até o Ensino Médio, fazendo exatamente esse resgate de como se dá todo o processo. É a primeira base que eles estão tendo na educação para o trânsito, saber que para conduzir um transporte, precisa passar por esses treinamentos, ou seja, ensino. Música Música